E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes, vamos àquele bate-papo rápido. Você tem até sábado agora, dia 31, pra virar apoiador do Aftermath e participar dos sorteios dos jogos de agosto. E meu amigo, esse mês tá maneiro. Independente do nível de apoio, você participa de um sorteio de um Tick to Ride New York e dos soldados do jogo Roots feitos pela Gorilla 3D, cara. Essa empresa que tá fazendo um monte de componente 3D maneiro, botando no mercado um monte de coisa bonita. E se você se tornar cumpad ou brother, participa de mais dois sorteios, que é um Kingsburg 2ª edição, maneiríssimo, um dos meus jogos preferidos. E meu amigo, uma bolsa da turnos pra você poder carregar seus jogos com tranquilidade. Então são quatro sorteios pra quem virar compad e brother. E pra quem escolheu o Forte Abraço, que é o nível mais baixo, participa do Tick to Ride New York e do kit da Gorilla 3D, beleza? Eu não posso deixar de agradecer a quem faz esse programa e pro ar. Os mais de 70 apoiadores do PicPay, que fortalecem mensalmente o Aftermath. A Estante 42, que ajuda a gente com esses jogos maneiríssimos, que é uma loja física na Tijuca, mas tem o link na descrição, porque ela também é online, então ela pode mandar pra sua casa em qualquer lugar do Brasil. E pros nossos amigos da Turnos, que fornecem a bolsa pro sorteio, vestem o Aftermath nos eventos, ainda mandam várias coisas bacanas, como caneca, porta-dato de couro, enfim. É essa galera que fortalece o Aftermath. Cheio de papo, vamos pro jogo de hoje, ó. Wistow Stop. Lançado no Brasil pela Paper Games, do designer Scott Caputo. Tá puto, mano? É um jogo de dois a cinco jogadores, e cada partida vai levar ali uma hora e vinte no máximo, uma hora e meia. E as mecânicas são colocação de peças, pegar e entregar, que é uma coisa que tá carente no mercado nacional, sistema de pontos de ação e colecionar componentes. O Wistow Stop, ele simula um movimento que teve nos Estados Unidos em 1860 e poucos, se eu não me engano é 68 ou 70, 1870, por aí, que foi o caminho para o oeste americano. E você pegando as entregas ali, entregando pra poder monetizar em cima disso. Então o jogo faz essa simulação, você administra uma companhia de trem, que tem por objetivos cumprir essas entregas. Vamos pro bloco dois, onde eu mostro os componentes, explicou as regras, e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber um tabuleirozinho desse com a sua cor. E de acordo com o número de jogadores, você vai colocar os três da sua cor aqui nessa marca inicial. Recebe também um marcador de apito, que é um tipo de ação que você pode fazer. Nesse tabuleiro, marca que todo turno, você só pode fazer no máximo quatro ações. Dependendo da ordem de turno, cada jogador vai receber uma quantidade de carvão diferente. Carvão também é utilizado pra você poder mover os seus trens e ocupa os espaços de ações. E cada quadradinho desse aqui embaixo é um espaço onde você pode guardar um tipo de recurso que você pegue durante o jogo. E aqui, os três tipos de melhorias que você pode comprar e colocar pra ter poderes especiais. No seu turno, você pode fazer duas ações. Uma delas é gastar carvão ou apito pra ativar suas ações e mover o seu trem. A outra é você comprar as melhorias de acordo com os custos dela aqui em cima e colocar no seu tabuleiro. Quando você usa um carvão pra movimentar, o seu trem vai sair do local e vai até a próxima parada. Então, por exemplo, se eu mover esse trem aqui, ele para aqui, eu pego o recurso que esse espaço tá me dando. Se eu tivesse movido esse aqui, ele pararia aqui e por aí vai. Quando eu uso um carvão pra mover e esse espaço não tem tile, eu tenho que usar um dos três tiles disponíveis que eu tenho na mão, que eu recebo no início do jogo, pra colocar ali. Então, por exemplo, eu gastei aqui minha segunda ficha de carvão pra poder mover. Eu vou querer mover esse meu trem. Eu vou pegar um tilezinho e colocar aqui e o meu trem, ele move pro próximo espaço que ele tem, né? Pra próxima estação. E pego o recurso que tem naquela estação. No final do meu turno, o carvão que eu gastei, eu vou descartar, eu não tenho mais eles. E eu reponho minha mão, que tem dois tiles, pra três. Eu posso pegar um dos tiles que estão abertos ou os tiles escondidos na ficha. Eu vou pegar esse tile aqui. Existem também outras regras de movimento com relação ao carvão. Então, por exemplo, se eu usar um carvão pra mover esse trem e o próximo espaço que ele vai é uma estação ocupada, ele não pode ir, porque esses aqui são de cores diferentes. Mas se fosse da mesma cor, ele pode pular. Aí eu posso chegar, pegar outro tile que eu tenho, coloco aqui, ele pula por cima desse e vai pra próxima. No caso da mesma cor, eu só poderia fazer se eu utilizasse o marcador de apito. Quando eu coloco o apito, eu posso pular uma estação existente, ela estando vazia ou não, e sendo de um trem do meu grupo ou de outro jogador. Então, por exemplo, se esse trem daqui, ele quer passar por cima desse e quer usar o apito, ele coloca o apito, ele vai colocar o tile dele, vai passar por cima desse e vai pro próximo espaço e pega o recurso. Uma outra regra importante é o seguinte, quando você usa carvão, você não pode pegar o seu trem e parar com ele em um tile atrás de onde você está. Você pode até passar, vamos supor que o caminho fosse aqui e terminasse no outro lado. Você pode, não tem problema nenhum. Você não pode parar num tile à sua direita, né? Ou seja, voltar com o seu trem pra trás, usando o carvão. Quando eu uso o apito, eu posso fazer isso, eu posso pegar meu trem e mover ele pra trás. Quando você pega recursos pelo mapa, os seus recursos vêm aqui pra baixo no seu tabuleiro. Ele não pertence a um trem, ele pertence à sua companhia. Então, por exemplo, quando esse meu trem, ele chega aqui, se eu tiver um marrom e um branco aqui, independente de qual trem meu tenha pegado no tabuleiro, eu faço uma entrega. Então, eu vou pegar esses dois recursos, eu entrego aqui, eu ganho cinco pontos de vitória. Eu ando cinco pontos de vitória no track aqui, eu já marco direto ele. Mas tem que ficar ligado, se você chegar num espaço desse e não tiver os recursos pra entregar, você toma ponto negativo. Nesse caso aqui, é menos um ponto. Aqui em cima, você ganharia dez pontos de vitória ou perderia três casos e não tenha entregue. E quando você chega aqui, você pega uma ação daquela fábrica que você tá entregando, daquela companhia. Então, por exemplo, essa aqui é You Say Fright. Eu vou pegar essa aqui. Como eu sou o primeiro, eu fico com esse marcadorzinho de primeiro. Eu guardo isso até o final do jogo, a não ser que eu gaste antes pra ganhar ponto de vitória, mas eu guardo ele porque se tiver algum empate, ganha quem tiver os tokens aqui, os marcadores com número menor, porque foi o cara que chegou primeiro ali. E vão ter outros marcadores também. Por exemplo, esse aqui de cima. Quando o meu trem entrar aqui, eu vou pegar dois carvões e vai ficar guardado comigo. Eu vou chegar e usar depois. Beleza? Aqui é o posto de comércio. Eu posso pegar os recursos que eu tenho aqui, que eu tenho guardado, queimar ele e pegar dois carvões, pegar apito, pegar outro recurso, fazer uma troca. Essa última trilha é onde dá a maior pontuação. Então, por exemplo, quando o trem chega aqui, ele vai escolher se ele vem pra cá ou pra cá. Nesse tile, ele vai ganhar quatro pontos de vitória pra cada ação de companhia que ele tiver, independente se é igual ou não. Então, ele entra aqui, ele vai pegar as ações que ele tiver, devolver e ganhar quatro pontos pra cada uma. Nesses outros espaços, ele precisa entregar esses recursos pra ganhar essa pontuação. E a questão é a seguinte, embaixo tem a pontuação negativa. Então, se você chegar aqui e não tiver o recurso pra entregar, toma ponto negativo. E quando você entra nesse espaço, cumprindo ou não, você vai pegar o seu trem e vai alocar ele num desses espaços aqui em cima. Quando você aloca, então, por exemplo, eu aloquei aqui. Eu vou ganhar dois carvões e vou ganhar um recurso vermelho. Eu coloco, isso vai pra minha mão e eu posso usar na hora pra continuar movimentando meus trens. Bem, galera, agora na última parte eu mostro o último marcador de carvão sendo o que tá mais embaixo. Na verdade, ao contrário, você começa distribuindo o carvão da parte de baixo até a parte de cima do track. Ou seja, no terceiro turno você recebe apitos. Quando a última pilha de carvão aqui embaixo for distribuída e o último jogador não tiver mais ações, o jogo termina. Qual é a minha dica pra quem vai jogar o Wistos Top pela primeira vez? Rapaziada, o negócio é o seguinte, o jogo é o famoso cobertor curto, cara. Não dá pra você fazer tudo. Por quê? Quando você ativa as ações, coloca ali o apito ou o carvão, no final do turno eles vão embora e você não recebe o que você gastou. você vai receber no máximo um carvão ou um apito dependendo do turno. Então isso é muito apertado, cara. Não é fácil, não é mamatinha. Você tem que ficar ligado nisso aí que a parada é tensa. Você não vai ter ações sobrando pra poder trabalhar direito. Beleza? Tem que saber otimizar isso. Depois disso é o seguinte, fica ligado que se você chegar nos pontos de objetivo e não tiver os produtos pra entregar, você simplesmente não entrega, você vai tomar ponto negativo. Então tu já tem que se planejar ali no caminho, não tenta sair se jogando direto o seu trem pra você ficar ligado de pegar os componentes antes e conseguir cumprir as tarefas de entrega. Lembre-se, não é um jogo de corrida pra chegar do outro lado. Você tem que otimizar as suas ações pra pontuar o máximo possível antes de largar o trenzinho lá do outro lado na pontuação final. Então fica ligado nisso aí. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8.2. É a mesma nota que eu dei há dois anos atrás quando eu joguei o Whistle Stop pela primeira vez. Ele foi o destaque na Gen Con de 2017. E o Coelho foi, né, trouxe pra cá, a gente jogou e eu gostei muito do jogo. Eu achei ele bem interessante, um bom pick up and delivery por mais que ele seja cobertor curto. E na verdade, esse cobertor curto ele é o desafio do jogo. É o que faz ele ser desafiador pra você. Esse sistema de você conseguir fazer tudo, ele é muito facinho. No Whistle Stop não rola isso. Ele te desafia a tu gerenciar o máximo possível a saber utilizar ali os seus componentes pra você poder ativar os seus trens e não jogar uma jogada fora. Então ele é bem desafiador por causa disso. Então eu já tinha jogado ele lá atrás, se eu não me engano eu joguei umas duas ou três partidas lá em 2017. depois eu fiquei um tempão sem porque era do coelho e a gente tá sempre jogando jogo novo e se eu não me engano o coelho botou pra vender e chegou agora no Brasil pela Piper Games o que pra mim é uma atitude louvável porque você vê várias editoras lançando aí no mercado jogos com lançamento simultâneo lá de fora paradas bem novas e a Piper Games trouxe esse jogo que bombou há dois anos atrás e que não tinha acesso aqui no Brasil e que de certa forma é dependente de idioma porque nos tiles tem textos, né? Você vai entender as regras, vai colocar mas alguns tiles possuem textos então foi bem bacana essa atitude da Piper Games de trazer um jogo que foi sucesso há dois anos atrás num mercado que tá sendo socado de novidades recém lançadas lá fora e o que é mais bacana nele e mais importante ainda mais se tratando de mercado nacional a gente não tem disponível pra venda no mercado um bom jogo de pick up e delivery que é pegar e entregar que é uma mecânica bem legal e você não tem um jogo desses por aí eu tava trocando ideia com o pessoal agora no Whatsapp e o último jogo o único jogo que tinha nesse esquema era o Merchant Moralers só que ele não tá disponível no mercado ele tá out of print então o Still Stop ele é uma ótima combinação de tile placement né? colocação de peças com essa mecânica de pick up e delivery de pegar e entregar você tem que pegar as coisinhas ali juntar na sua companhia e entregar nas cidadezinhas então é uma ótima oportunidade pra você primeiro conhecer essa mecânica se você só compra jogo nacional você não tá familiarizado com ela é uma mecânica nova tá? e segundo por ser um grande jogo de desafio mesmo de gerenciar a quantidade de coisas que você pode fazer você não tem um limite absurdo de coisas pra fazer você fica ali amarrado fica ali apertado fica complicado de você conseguir resolver as coisas que você tem e quando vai chegando mais perto do final cara é bem interessante porque você tem que entregar alguns trends você não vai conseguir entregar todos os seus trends mas você tem que entregar alguns pra conseguir fazer uma pontuação extra cara e o caminho fica longe cara tá longe você não tem ação suficiente você não tem carvão não tem apito é bem interessante é bem desafiador então fica a minha dica aí é um ótimo jogo pra você ter a sua coleção se eu não me engano ele tá na casa dos duzentos e poucos reais aí o preço é bom a qualidade do jogo é boa e ele tem esse e tem esse esquema volta a bater nessa tecla do pick up and delivery do pegar e entregar que não tem jogo bom nacional fazendo esse tipo de coisa no momento disponível no mercado nesse momento então vai na sua loja preferida de preferência a Stant 42 que patrocina aqui o Aftermath vai lá pega o Easter Stop que é um jogo que vale muito a pena ter na coleção bem rapazes a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido mais esse review coloca nos comentários se você já jogou ou não o Easter Stop se jogou o que você achou do jogo vamos bater um papo vamos trocar uma ideia qual o seu pick up and delivery preferido pode colocar também aí pra gente poder saber e até eu conhecer caso eu não tenha jogado tranquilo? se ainda não é inscrito inscreva-se no canal curte e compartilha pra ajudar na divulgação assiste esses dois vídeos aqui do lado beijo forte e abraço até mais tchau tchau